Olá, técnicos alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estréias do dia no catálogo do Telecine. E antes que eu conto para vocês o que vai chegar no Telecine agora em agosto, eu peço para que vocês que ainda não são inscritos aqui no canal, que se inscrevam no Guia Definitivo de Tudo e cliquem no sininho para receber as nossas notificações. Assim, todos vocês vão ajudar muito com o crescimento aqui do canal. E para você que ainda não é assinante de Telecine, aproveite, pois a Streaming Telecine está dando 30 dias gratuitos para novos assinantes. Então, vai lá e aproveite essa promoção. 12 de agosto vai estrear Você Não Estava Aqui. Desde a crise de 2008, o Rick e sua família lutam para pagar as contas. Por isso, ele não hesita em aceitar a oportunidade de ter seu próprio negócio, mas sua decisão afeta a todos que o rodeiam. E tem ações alienígenas da sessão, as estréias do dia no catálogo do Telecine. Aproveite, conte aqui o que você mais gostou do que vai chegar no catálogo. E também, se vocês gostaram desse vídeo, curta ou compartilhe com seus amigos, acende nosso canal, clique no sininho para receber as nossas notificações. Não se esqueça de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube.